Música Balança toda pra andar Balança até pra falar Balança tanto que já balançou Meu coração Balança e mesmo que é bom Do neme até o leblum E vai juntando um punhado de gente Que sofre com seu andar Mas ande bem devagar Que é pra não se cansar Vai caminhando, balan, balançando sem parar Balance os cabelos seus Balance e cai, mas não cai E se cair vai caindo, caindo nos braços meus Balança toda pra andar Balança toda pra andar Balança até pra falar Balança tanto que já balançou Meu coração Balança e mesmo que é bom Do neme até o leblum E vai juntando um punhado de gente Que sofre com seu andar Que sofre com seu andar E vai caindo, caindo nos braços meus E vai juntando um punhado de gente Que sofre com seu andar E vai juntando um punhado de gente Que sofre com seu andar E vai juntando um punhado de gente